Não! Ah, velho, eu cliquei no caçar, ao invés de clicar no imune. Corre, corre, corre. Tenta sair, rapaziada. Cheguei massa, Rosalzão. 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 É isso, velho. É isso, velho. Só vai, Rosalzão. Aqui é nosso, filho. Só dá GG, só dá GG, Rosalzão. GG, Rosalzão. Só vai, só vai. É isso, velho. Vitória, porra. Ux! Torre, Rosalzão, torre, Rosalzão, torre, Rosalzão. Meu Deus, ele morreu pra torre. Ele morreu pra torre. Sim, flex, min, ti, um, deus, de Moscou. Que cara bom, é top BR e não tu sabendo. Manda salve, Rosalzão. Ganha essa PT e cala a boca dos randons com a vara. Show me the money. Ele morreu pra torre, mano. Pain is my special gift just for you. Oh, God, limpa esse top aí. Vou pegar a visão aqui, velho. Top Global Rosal. Esse Lorde aqui é deles. A gente segura, a gente segura. Deixa eles fazerem o Lorde lá, relaxado. Deixa eles fazerem o Lorde lá, velho. Tá tranquilo. Deixa eles fazerem o Lorde lá. Deixa eles fazerem o Lorde lá. Obrigado.